Quando o emprego é ótimo, mas o meu chefe é insuportável e intolerável. Bom, você precisa analisar uma coisa muito importante. O seu chefe é chato, é intolerante, é insuportável só com você ou ele é chato e insuportável com todo mundo? Se ele for chato só com você, significa que provavelmente o problema é você. Você deve estar fazendo alguma coisa para irritá-lo. Se ele é chato, insuportável, intragável, intratável com todo mundo, é um problema de personalidade do chefe e infelizmente a personalidade em adultos muda pouco. Se eu fosse você, pensaria nesse caso. Se ele é chato com todo mundo, eu mudaria de emprego. O seu chefe não vai mudar. Se ele é chato só com você, eu mudaria a postura. Se você está fazendo alguma coisa, abre um jogo com ele. Por que você está pegando no meu pé? O que eu estou fazendo de errado? Como é que eu posso ajustar o meu comportamento, já que eu vejo que com os outros você é diferente? Quase certamente isso vai desarmar o seu chefe e ele vai abrir o jogo com você. Na prática é difícil, mas a solução é simples.